Sabe qual é o melhor equipamento pra você? Não é o mais caro não, é aquele que tem justamente a configuração que você precisa. Nada mais, nada menos. E aqui em New Time você pode ir ligando, faz a consulta e explica pra quem quer que o pessoal orienta, não é isso? Exatamente. Agora, chega pertinho. Um preço muito legal pra um Atlon. Isso é um Atlon XP 1600, monitor LG de 15, 128 de memória, HD de 20, multimídia de 56 e o Fox Modem 1599 ou 24 de 108 e 23. Agora é pronta a entrega pra você. Notebook aqui, muita gente procurando, não sabe a gente encontrar, tem New Timer. A partir de quanto? Isso, a partir de 4.200 reais, notebook da KDS, a pronta entrega. Olha que legal, hein? Um super equipamento. Ah, e pacotão. O que é o pacotão? É tudo isso pra você pagando muito pouco. Esse é o pacote? Esse é um Duron 1000, monitor Philips de 14, 128 de memória, HD de 20, multimídia de 56, mesa, estabilizador, impressora Lex Marques Z22 e Windows XP. 1,915 ou 24 de 129 e 28. Vem, é a Rua Serra de Bragança. 1,355. Tá o teu pé, telefone? 6,942 2400. É vira e gostar, vem, é New Timer.